Saudações, eu sou o Android, nesse vídeo eu vou fazer o ranking dos membros da Akatsuki E lembrando que eu vou considerar apenas os membros da formação do Nagato Então qualquer um que veio antes e depois não vai ser considerado Porque convenhamos, quando se fala Akatsuki, muito possivelmente você vai lembrar da equipe do PEN E eu vou colocar do que eu menos gosto para o que eu mais gosto Então quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá Juvu Biva, muito possivelmente eu falei esse nome errado, mas vai entender porque eu falei esse nome errado Na minha opinião sincera, ele é aquele cara esquecido no churrasco É sério, é aquela pessoa que você convidou para a sua festa, para o churrasco, para tentar fazer amizade Mas aí no final você percebe, você não trocou nem duas palavras para essa pessoa Porque você passou a festa inteira falando com seus melhores amigos É exatamente isso que eu sinto quando vejo esse cara Porque ele é um membro mais esquecido, possivelmente quando se fala membro da Akatsuki Você não vai lembrar dele e muito menos deve ser o favorito de alguém Zetsu No âmbito geral ele é bem importante, já que ele é importante para a derrota do Madara Ou para a introdução do Madara, eu não lembro bem Também tem alguma coisa envolvendo a Kaguya ou Hagoromo Enfim, para a história ele tem algo importante Agora como membro da Akatsuki, eu não vejo lá grande coisa nele É sério, eu acho que parece que ele não teve muitos momentos na Akatsuki Ou melhor dizendo, eu não lembro de muitos momentos marcantes que ele foi membro da Akatsuki É, como membro da Akatsuki, ele é uma negação pura Kusami, na minha opinião sincera, ele quase não vira o esquecido no churrasco Porque a caracterização dele ser meio tubarão, dele ter poder de virar o Zero Caldas ou algo assim do gênero É bem interessante, a espada dele também é bem épica e é só isso que eu tenho a dizer Kakuzu, para ser sincero que eu acho bacana esse personagem, é sem dúvidas a motivação dele Porque qual é a motivação dele? Dinheiro E ele tá errado por acaso? Uns milhõezinhos na conta não faz mal pra ninguém Mas também eu acho interessante ele ser um amontoado de órgãos, pode-se dizer assim Alguns momentos dele, pra mim, ele brilha bastante Mas eu não tenho muito o que dizer quanto a isso Conan, talvez um dos membros mais importantes da Akatsuki E eu também gosto bastante do conceito dela manipular papéis a seu bel prazer Mas estranhamente, apesar dela ser o braço direito do Pen Eu tenho a impressão que ela é meio desperdiçada Principalmente quando todas as atenções vão para o Pen ou para o Obito, digo o Tobe E após a derrota do Pen, eu sempre achei a Conan meio perdida Hidan, eu sei que o pessoal é bastante emocionado com ele Principalmente por causa do rap dos 7 minutos É interessante o conceito dele ser um fanático religioso Que quer servir ao seu deus, ele mata pessoas, ele é imortal Mas eu não sei porque que eu não colocaria ele mais na frente Eu acho que eu só acho bacana o conceito Mas dentro da história eu não vejo grande coisa Deidara, o personagem que tem um conceito mais ou menos interessante Só pra ser antítese do Sasori, pode-se dizer assim Às vezes eu acho ele meio irritante Mas eu só botei ele nessa posição por ter uma personalidade bem mais definida E ter um visão marcante Tobe, antes de fazer aquela revelação Eu simplesmente não dava muito a mínima Achava até ele meio irritante Mas depois que tudo foi revelado Pra mim ele se tornou um dos melhores personagens Porque foi muito bem construído Quer dizer, eu pelo menos acho bem construído Todo o plano que ele teve com o Madara Orochimaru, vou ser sincero com vocês Eu só coloquei ele nessa posição Mais pelo geral que ele já fez na história de Naruto Do que a sua estadia Nakatsu Porque sem dúvidas, ele é um dos clones mais bem construídos dentro do Naruto Tem o seu certo carisma Tem as suas habilidades nojentas mais interessantes e criativas Mas dentro da Akatsuki eu acho que ele não funciona tanto Pra ser sincero O Chihai Tachi Eu vou acabar enfurecendo dois tipos de pessoa O primeiro que acha que ele não deveria ficar nessa posição Porque eu considero ele super estimado E aqueles que acham que ele deveria ficar em primeiro lugar Mas eu vou explicar porque eu coloquei ele nessa posição De fato, ele tem um certo carisma Poderes interessantes pra caramba Foi importante pra história do Sasuke E também tem uma história de fundo bem pesada E antes de revelar que ele fez tudo para evitar uma guerra Já é um tema bem pesado E fica bem mais pesado quando tem essa reviravolta Bem, definitivamente ele merece ficar nessa posição Porque ele é literalmente a cara da Akatsuki O primeiro membro que quando você fala Akatsuki Ele é a primeira pessoa que vem à sua mente Ele tem a sua imponência Ele tem seus momentos de crueldade Como certa vez ele matou o Jirai Tem aquela luta épica contra o Naruto Não vou negar que eu fico meio sentido Quando vejo a história de origem dele O que fez ele chegar nesse ponto Apesar de eu não passar pano pra ele Mas assim, é um personagem que merecia muito estar nessa posição Sasori Eu sei que eu vou revoltar uma cacetada de gente Ter colocado Sasori em primeiro lugar Mas eu vou explicar porque que na minha opinião Ele é o melhor membro da Akatsuki De fato, ele não vai ser o primeiro que vem à sua mente Quando eu falo membro da Akatsuki Mas eu só coloquei ele na frente por uma questão de afinidade Porque muita coisa que o Sasori pensa, age E parte da história dele Eu me identifico muito e penso Se eu estivesse no lugar dele Talvez eu teria tomado as mesmas atitudes dele Não todas, mas algumas eu teria tomado E esse foi o vídeo de hoje Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Compartilhe o vídeo Comente e dê seu like Dê sugestões De que vídeos que querem ver aqui no canal Também não esqueçam de ativar as notificações E deixe o vídeo de like Caso gostem dos meus vídeos Então eu sou um droide Tchau